Alô galerinha, chegando o corneta hoje em Venâncio Ares, porque o que mais tem em final de ano são eventos beneficentes. E hoje, grandes craques vão estar desfilando aqui nesse gramado e a gente vai mostrar pra vocês. Gente, isso aqui é o Diguinho, craque de bola, fluminense, quem não conhece e não acompanha futebol. Jogo beneficente, essa época do ano é o que mais tem, né Diguinho? Como é que vai parar aqui em Venâncio Ares? Sempre bom, né? Tá podendo participar de jogos assim, né? No final de ano a gente acaba reencontrando os amigos, né? E no meio desse futebol a gente sempre faz boas amizades, né? E eu vim acabar parando aqui através do Bolívar, né? Um cara que a gente acompanha, admira também pelo futebol, né? Rolo da Sueva, este ano vice-campeão de novo, né? Mas deu uma chance pro moleque aí, né? Ano que vem. Felizmente o Héctor nunca foi campeão, a gente deixou agora pra ver se ele... É, tem que dar uma colherzinha de chá pra ele, mas ano que vem não tem mais, acabou. Ano que vem ele pode ser vice? É, pode ser vice. Ou então vem jogar com nós de novo. Ele vai vir, vai vir. É, cara... Héctor, e aí parabéns, em primeiro lugar, título estadual. Cara que erra tudo, hein? Tu tem coragem, hein? Tu tem coragem, hein? Parabéns então pelo título estadual, como eu te falei ali, eu torço pros meus amigos, torci muito pra tua atuação lá. Torci pro Roma, torci pra todos os amigos que ganhassem o melhor. Este ano brilhou pra ti, muitos anos beliscando e finalmente campeão estadual de futsal. É verdade, fizemos grandes jogos, né? O time da Saiva era muito bom também, o jogo foi decidido no detalhe e graças a Deus o detalhe foi ao nosso favor. Tá aí, no meio desses caras aí que não te deram os cascudos hoje, né? Não, não, não. Por enquanto ainda não. Vamos ver, tamo junto agora. Tamo junto, né? Tamo no mesmo time, né? Foi a sua alegria. Foi a sua alegria. Foi uma boa causa. Foi uma boa causa, né? Bom, gente, tá cheio de celebridades, jogadores mais ou menos, mas o bola-bola tá aqui. Olá, o que a gente gosta de fazer, né? É participar desses jogos, não só narrar, mas eu gosto da prática do futebol. E pra mim é um prazer, né? Eu narrei tantos jogos aqui no Edmundo Faz, aconchegante, bonito, grama maravilhosa. E vim participar dessa festa aí pro hospital, o que é uma satisfação. Ah, ah.